Música Foi realizado na UDC a palestra Introdução ao Planejamento da Operação Elétrica e Treini no ONS pelo professor mestre Fabrício Andrade Mourinho. Planejamento, bom desempenho, energia. Esses foram alguns dos principais pontos discutidos em uma palestra ministrada pelo professor mestre Fabrício Andrade Mourinho para o curso de Engenharia Elétrica da UDC na noite de quinta-feira. O palestrante é Fabrício Andrade Mourinho, ele é um engenheiro eletricista formado aqui na região. Ele fez mestrado na USP em São Paulo, em São Carlos para ser mais exato, na Poli e entrou para trabalhar agora na ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então quase todo o nosso sistema elétrico interligado nacional, quem controla é a ONS. Então é uma parte, essa palestra exatamente para mostrar qual que é a função do operador do Sistema Elétrico Nacional de Energia. O coordenador do curso também comentou sobre a importância do tema dentro das disciplinas atuais dos alunos. Nós temos, na Elétrica, nós temos três grandes grupos, geração, transmissão e distribuição. E como o nosso país é um país tão grande, então temos vários tipos de consumo, vários tipos de geração, vários tipos de demandas, é necessário alguém ter o controle de tudo, saber onde está indo para quem, quem está consumindo o que. E a ONS é ele que faz toda essa parte desse papel, é ela que controla tudo a energia elétrica no país. Então a ONS é o nosso terceiro maior órgão dentro da engenharia elétrica, então o papel dela é extremamente importante para toda a população. A maior parte do nosso consumo está na costa leste, mas as nossas principais indígenas estão aqui em Fósforo Assumo, o oeste do Paraná, Tucuruí, lá em cima no Pará. E na sexta-feira nós trazemos aqui no UDC Notícias a agenda de eventos de Fós. Os trabalhos de sexta-feira na Uds Bar começam com os shows de Gabriel Esmanhoto e Rafael Fernandes. No mesmo dia, a banda da Max retorna aos palcos do Zeblin, tocando Criolo, Nath Rooks, o Rapa, entre outros nomes do reggae e do rec. No sábado, os cubanos do Chapassé a brilhantam a noite da ONU Music Hall. Já no Zeblin, a banda Backdoors canta sucessos da banda The Dorks. A Uds Bar encerra a programação de sábado com os shows das duplas Marlon e Daniel Júnior e Flávio e Rony. Os filmes que continuam em cartaz na cidade são A Era do Gelo ou Big Bang, A Lenda de Tarzan, Carrossel 2, O Sumiço de Maria Joaquina, Caça Fantasmas, Jason Bourne, O Bom Gigante Amigo, Os Caça Noivas, Procurando Dory e a estreia da semana Esquadrão Suicida. O DC Notícias fica por aqui. Eu conto com a sua audiência segunda-feira, às seis e meia da tarde, aqui na Foz TV. Um ótimo fim de semana. O DC Notícias fica por aqui.